Meus amigos, a CD Projekt Red acabou de me pegar de surpresa aqui com o anúncio que eles fizeram, tá? Eu não esperava isso, vocês já devem ter visto aí pelo título do vídeo, né? O remake do primeiro jogo, né? De The Witch. A gente vai falar tudo que já foi revelado sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes eu lembro a vocês de participarem dos sorteios que a gente tá fazendo aqui no canal, tá? Tem sorteio de Monster Hunter, tem sorteio de God of War, Ragnarok. Pra participar é muito simples, o link com as regras está na descrição. Se você puder dar uma moral também nas nossas redes sociais, segue lá o Laps Hunter, no Twitter e no Instagram, fechou? E não esquece de deixar sua avaliação e mais do que isso, o comentário, o mais importante, se você quiser ajudar o canal aqui pronto pro jogo circular mais aqui pelo YouTube, tá? Pois bem, eu tava aqui fazendo as coisas do meu trabalho e quando de repente chega uma notificação aqui no meu Twitter e eu vejo o projeto, né? Sendo revelado pela CD Projekt Red, o remake do primeiro jogo, tá? Mas antes de falar sobre ele, eu queria passar sobre os anúncios recentes de projetos The Witcher que eles têm do qual esse é um deles, né? Então, recentemente eles trouxeram que tem três projetos de The Witcher rolando, tá? O primeiro deles é um de codinome Polaris, o segundo Canis Majoris e o terceiro Sirius, né? O projeto que chama Polaris é um codinome para a próxima série de jogos The Witcher que foi anunciado e estava em pré-produção, né? Que vai ser o novo jogo AAA da franquia The Witcher, né? Que tem até aquele símbolo do Lince lá e tal, aquela máscara do Lince que eu já trouxe aqui pra vocês e que vai ser feito na Unreal Engine 5, né? É o início de uma nova saga, eles falam, né? Então, nós pretendemos lançar mais dois jogos de Witcher após Polaris criando uma nova trilogia de RPG AAA Então, vai ser o primeiro jogo dessa trilogia, né? Esse Polaris Que não é exatamente um Witcher 4 que a gente ainda não sabe como ele vai se chamar mas vai ser a sequência da franquia principal passando após ali Witcher 3 que não sabemos exatamente como vai ser a história Então, Polaris é essa A segunda é Canis Majores, né? Que é um jogo Witcher completo, separado da nova saga Witcher Então, ele não faz parte aí do Polaris Ele será desenvolvido por um estúdio externo liderado por desenvolvedores experientes que trabalham em jogos anteriores de The Witcher Então, segundo jogo, Canis Majores, né? O codinome E o terceiro é o codinome Sirius Que é um jogo desenvolvido pela Molas Flute ambientado no universo de Witcher e criado com apoio da CD Projekt Red Ele será diferente das produções anteriores oferecendo a jogabilidade multiplayer além de uma experiência single player Então, ele vai ter um foco mais no multiplayer Esse Sirius, né? Esse codinome Sirius Tendo ali a campanha single player com a história normal Mas vai ter esse foco também no multiplayer Que é deveras interessante, né? Pelo menos pra mim Chama muito a atenção, tá? E aí, pessoal A gente teve essa notícia de hoje 26 de outubro de 2022 Falando que eles estão fazendo o remake Do The Witcher, né? Eu falei Ué, ela vai fazer esse monte de projeto ao mesmo tempo? Mas aí vocês vão entender Que o remake é um desses codinomes, tá? Então, vamos conferir aqui Qual que é a informação oficial que eles trouxeram Olha, estamos empolgados em anunciar Que o Witcher remake está sendo trabalhado É isso mesmo O jogo começou tudo Está sendo reconstruído do zero Na Unreal Engine 5 Cara Essa parceria que eles fizeram com a Unreal Com a Epic Games Com a Unreal Engine Cara Isso vai ser muito bom Vai ser muito bom Pra CD Projekt Red, cara O maior problema que esses caras tinham Era de Engine Eles sabem fazer bons jogos Mas agora Tendo o suporte de um time Que é foda Ali Da Unreal Engine Pegando as ideias deles Eles tem tudo Pra fazer bons jogos, né? Então Esse remake está sendo feito Também da Unreal Engine 5 Se vocês tiverem ouvido barulho aí De martelo Desculpa Está sendo aqui no vizinho Do lado Mas No meio da gravação Mas enfim O jogo está atualmente Nos estágios iniciais de desenvolvimento No estúdio polonês Full Theory Onde a equipe veterana Da série Witcher Está envolvida Nós Como CD Projekt Red Estamos fornecendo Total supervisão criativa The Witcher Remake É o que você deve conhecer Pelo codinome Canes Majores Ou seja É o segundo jogo Dos que eu citei No início do vídeo E queremos garantir que o jogo seja criado Com o máximo cuidado E atenção aos detalhes Portanto, embora estejamos ansiosos Para compartilhar as novidades com você Queremos pedir paciência Pois levará um tempo Do novo franquia Do novo jogo que está sendo feito No momento que em teoria Seria o The Witcher 4 Para eles não ficarem muito parecidos Espero que eles consigam diversificar bem Apesar de serem jogos principais Da série E aqui eles ainda dizem mais alguma coisa The Witcher é onde tudo começou Para nós CD Projekt Foi o primeiro jogo que fizemos E foi um grande momento para nós Voltar a este lugar E refazer o jogo Para a próxima geração de jogadores Experimentá-lo Parece tão grande Se não Maior Do que o que já fizemos Até agora Disse Adam Badowski Chefe de estúdio Da CD Projekt Red Colaborar com a Fools Theory Num projeto é tão empolgante Quanto algumas das pessoas Já estiveram envolvidas Nos jogos The Witcher Eles conhecem bem O material de origem Sabe o quantos jogadores Estão ansiosos Para ver o remake acontecer E sabem como fazer jogos Incríveis e ambiciosos Embora leve algum tempo Antes de estarmos prontos Para compartilhar mais Sobre o jogo Sei que valerá a pena esperar Meus amigos É ou não é uma excelente notícia Para os fãs de Witcher Né Esse The Witcher Ele ficou restrito ao PC Então muita gente Não teve contato Você poder usar agora Uma engine De nova geração Que usa De últimas tecnologias Para abordar Um personagem Mega carismático Que é o Geralt Né Abordar aí O primeiro jogo Que 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 foi o caminho Ali O início da CD Projekt Né E que depois Culminou com todo o sucesso Do The Witcher 3 Agora você Melhorando Toda essa jogabilidade Atualizando tudo Para os dias de hoje Eu vejo isso Nossa Muito positivamente Tá Eu acho que Vai ser muito bom Para a CD Projekt Vai ser muito bom Para os fãs Vai ser muito bom Para os gamers No geral No geral Tô bem animado Com essa notícia Mas como eles falaram Ainda vai um tempinho Até Até o anúncio De um gameplay De alguma coisa Que a gente Possa ter um tato Sobre o jogo Então a gente Vai ter que esperar Um pouco mais E fica a minha torcida Para que eles Consigam Diferenciar bem O próximo jogo Que é a sequência De Witcher 3 Desse remake Eu acho Que é importante Que esses dois jogos Tenham Originalidade Naquilo que eles fazem Para que você Não fique com aquela Sensação De ser Apenas mais um jogo Mais um jogo Com jogabilidade nova Com uma forma De jogar diferente Um do outro Só espero Que eles consigam Consigam ter Esse tipo de diferença Entre esses tantos projetos Que eles estão fazendo Ao mesmo tempo Geralmente Para mim É uma coisa Que define Jogos diferentes Você tem que conseguir Colocar Jogabilidade Mecânicas Diferentes Entre eles Apesar De muita coisa Permanecer Você tem que conseguir Diferenciá-los É apenas uma opinião minha O que vocês acharam Desse anúncio Consideram Isso uma bomba Consideram Isso um grande anúncio Ficaram felizes Com isso Deixa aí No campo dos comentários Que eu gostaria Muito de saber Se você gosta Do conteúdo Aqui do canal Eu te convido A se tornar Um membro Apoiador Aqui do canal Dá uma olhadinha No botão De membros Vocês vão ver Que as opções São bem Acessíveis Para todos Vocês vão ver Também o nome De vocês Que estão apoiando Sempre aparecendo No final dos vídeos Eu sou muito grato Agradeço demais Mesmo E caso você Para por lá Você já está me ajudando Fechou Então é isso Meus amigos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Muito obrigado A cada um de vocês E Valeu Eu sou muito grato Eu sou muito grato Legenda Adriana Zanotto